Oi galera, hoje nós veio para o Tavares, nós vamos pescar aqui no Tavares Nós estamos dentro do Tavares Nós estamos dentro do Tavares Pescando aqui, vamos ver se nós pegamos algum peixe Se a gente pegar algum peixe, eu volto a gravar e já mostro para vocês Se a gente pegar um peixe, que é difícil Mas vamos ver Estamos com um molinete aqui Estou com um molinete Se eu pegar um cara aqui, eu gravo E aí 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 E aí